É pra acabar com o pique do Goiás É pra beber todas, pingar no Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É pra acabar com o pique do Goiás É pra roer todo o queijo de Minas É pra beber todas, pingar no Brasil A paixão que eu sinto nessa menina Essa paixão é quente Parece até Cuiabá O parceria igual criança E tá conhecendo mais Tô menos demais da conta Agora o peito desconta As dores que já sofreu É fogo na gasolina O amor dessa menina Em mim bateu o valeu É pra acabar com o pique do Goiás É pra roer todo o queijo de Minas É pra beber todas, pingar no Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É pra beber todas, pingar no Brasil É pra acabar com o pique do Goiás É pra acabar com o pique do Goiás É pra acabar com o pique do Goiás É pra roer todo o queijo de Minas É pra roer todo o queijo de Minas É pra beber todas, pingar no Brasil É pra beber todas, pingar no Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É pra acabar com o pique do Goiás 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 É pra acabar com o pique do Goiás